Olá pessoal, hoje eu vou indicar um anime que estreou esses dias na Netflix, e o nome é Meu Casamento Feliz. Eu já vi o primeiro capítulo e como eu já li alguns capítulos do mangá, é claro que eu gostei, apesar da família da protagonista que eu não gosto nem um pouco. Vamos à sinopse. Para sua família Mio não passa de uma inútil, mas com o apoio de seu futuro marido, ela começa a mostrar sua verdadeira personalidade e a revelar seus poderes. Como eu já falei, eu li alguns capítulos do mangá. A história é muito boa. Então é isso, eu espero que você assista o anime e tenho certeza que vocês também vão gostar. Até o próximo vídeo.